Fala! Tá nervoso! Fala! Gente, você tá nervoso! Cara! Fala! Olha! Fala! 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 Morre, né? Morreu, mas não antes de levar meu braço. Danilão, Danilão. Bem-vindo. Danilão, Danilão. Danilão, Danilão. Camão, que não é? Ah, paciência é tudo. Eu escutei ele abrindo a porta, que eu fechei. Ele escreve e não respeita mais ninguém não. Vou pegar a casa dos outros. Lê, lê. e mais um Estou na tenta. Vamos lá. Tá com a granada na hora. Eu fechei a porta. Acho que correram. Vou aproveitar também. Vai reposicionar. Mano, eu fechei a porta. A granada bateu na porta. Apareceu ali. Estão achando que eu tô lá ainda. Granada, granada. Mais uma. Pega mais uma. Pega mais uma granada. Vai abrir a porta sem fazer barulho. Quer dizer, camuflada no barulho. Ah, tô ligado. Ligado onde vocês estão? Pega mais uma granada. Pega mais uma granada. Tem uma galera aqui. Pega mais uma granada. Pega mais uma granada. Pega mais uma granada. Tá bom. Quer viver? Você deve. Ainda é... Ainda é... Ainda é o antigo. Pega mais uma granada. Rápido ao meu pequeno amigo. Caralho. Ele é abusado. Tiro na travessa não. Vocês viram, né? Quer dizer, o meu. É do Skev. Me acertou tudo. Os caras lotearam tudo. Meteram o pé. Tô nem ouvindo mais. Vamos lá. E tarde o menino. Level dash. Tão jovem. Mano, escreve escroto. Não morreu porque o tiro não atravessou. Por isso. Por isso. O tiro dele atravessou e me acertou. Mas o meu não atravessou. Eita. O menino tá trabalhado. Trabalhado. Tchau. 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 Player ali. Isso. Tchau. O que é isso? Jogou bem. Eu joguei melhor. Não vou mentir, né? Tem que ser... Realista. Meu Deus. Isso era player. Não sabe as cavi, não. Não sabe as caviões. Não, não se... Não, não tem! Deita no chão Maldito Manta sorte Manta sorte Manta sorte Manta sorte Não morreu Tá me procurando? Não sabe onde eu tô? Onde ele é? Vem Vocês não tão entendendo Não sou eu que tô na labis preso não São eles que tão preso na labis comigo Eu tô na labis preso no chão O que é isso? Irmão, com muito ódio. O que é isso? 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 Essa aqui vai rodar. O que é isso? É muito simplesinho. O que é isso? mesmo. Sem pergunta. E não, tem um outro capacete melhor lá na frente. Um desses caras aí tem um capacete bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas tem dois player? Ah, tá o cara das caras.